Música Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem algum jeito, não Mas Deus te diz que não é possível Você diz que eu não posso Você diz que eu não vou atento Que os sonhos estão perdidos E o que passou não falta mais Mas Deus diz que estou contigo E eu ainda realizo os sonhos E o que passou não tem alguma pessoa Você diz que eu não aguento As mães estão perdidos O que passou a volta Mas você está de tempo Que vai sair daqui 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 Amém. Amém. Amém.